Presidente, o solidariedade na compreensão de que o pacote anticrime é instrumentalizar o judiciário para que possamos ter um Brasil melhor na questão da segurança, até porque é o aumento da pena para 40 anos, o banco de perfil genético e multibiométrico, o aumento da pena dos crimes de arma de fogo, o banco de perfis balísticos e a proibição de saída temporária para aqueles que cometeram crime hediondo e ainda entendendo que essa história do juiz moderador, o juiz que faz um trabalho paralelo, uma espécie de árbitro de vídeo, se aumentar alguma coisa para o Brasil, mas vai aumentar os critérios de justiça para que pessoas possam não depender apenas do julgamento de uma pessoa, mas de pelo menos duas para ter uma justiça mais séria, até porque o sistema hoje é pócreo, é online e não há essa despesa tão propalada aqui. Nós orientamos sim, entendendo que esse é mais um marco para... Como pode...